Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi no chumbo lá no banco de trás O clima esquentou, não deu pra aguentar Abri a calça e botei pra mamar Do nada geral começou a me olhar Que se foda o que eu quero é gozar Mãe Mandela foi no busão lá no banco de cheio Quem não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que predominamos nós Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi no chumbo lá no banco de trás Respeita o vadio cheio aí por favor caralho Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi no chumbo lá no banco de trás O clima, o clima esquentou, não deu pra aguentar Abri a calça e botei pra mamar Do nada geral começou a me olhar Que se foda o que eu quero é gozar Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi no chumbo lá no banco de trás Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi no chumbo lá no banco de trás Mãe Mandela foi no chumbo lá no banco de trás A estro do Youtube é o mantinho cheio Já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina na Zona Oeste Mãe Mandela foi no chumbo lá no banco de trás E aí Obrigado.